Salve galera, deixa o like aí no vídeo pra estar ajudando o canal aí E vamos lá, três variações de movimentos com a última coluna Bem simples pra vocês estarem fazendo aí na casa de vocês e usar na roda Então vamos lá pro primeiro movimento, melô de frente e negativa com a última coluna Eu vou fazer a melô de frente Passo pra negativa e faço o aú de coluna Bem simples, como vocês podem ver aí Segundo movimento, melô negativa com aú de coluna Eu vou fazer a melô, entrei na melô, parei na negativa lá atrás Com a mesma perna, desci na negativa e entro com aú de coluna Um movimento bem fácil também pra vocês estarem treinando aí Terceiro e último movimento, melô abaixo na queda de rim e negativa com aú de coluna Eu vou fazer a melô abaixo na queda de rim, com a mesma perna eu entro na negativa E volto aí com aú de coluna Bem simples também pra vocês estarem treinando aí Então galera, esses são os três variações aí de movimentos com aú de coluna Pra vocês estarem treinando aí na casa de vocês, tá? Como vocês podem ver, são movimentos bem simples, tá? Que é pra você iniciante aí, estarem fazendo, estarem treinando na casa de vocês E tá apresentando na roda aí, beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo Se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito e acompanha os tutoriais Valeu e até a próxima!